Boa noite, meus seguilindos. Tem alguém aí, já? Eu já vi que a Helena já está no YouTube. Boa noite, Helena. Seja muito bem-vinda. De onde vocês estão falando? Escreva aqui para mim. Quero conhecer vocês. De onde nesse Brasil, desse mundo, você está falando? Você está aqui, ó. Escreve aí para mim. Boa noite, Vânia. Maravilhosa. Ó o pessoal, good morning. Aqui é good night, tá? Gente, quanta gente está subindo. Muita gente, muita gente. Sejam muito bem-vindos, meus seguilindos. Vamos lá. Vamos destacar esse povo maravilhoso que vem em plena véspera de feriado me ver e ver meu convidado também, né? Vamos lá. Renata, boa noite. A Vânia, já falei. Renata, Salvador, Leonardo, Campo Grande. Seja muito bem-vindo. Maceió, gente. São José dos Campos. Guaíba. São Paulo. São Paulo, São Paulo. Piracicaba. Maceió, Lagoas. São Paulo. Boa noite, Daniele. Porto Alegre, Ana. Boa noite, Esther. Vitória. Do Santo Antão. Pernambuco. Pessoal do Nordeste, Nordestinos. Parabéns pelo dia de hoje. Amo a região de vocês. Amo. Viu? Um super beijo meu. Natal, Minas Gerais. Espírito Santo. Olha quanta gente bacana. Vamos ver quantas pessoas nós temos online? Tô curiosa. Quantas pessoas nós temos online? 137 pessoas online. Muito obrigada pelo carinho de vocês. 137, 38, 33 agora. 32. Daqui a pouco tá aumentando. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Em plena sexta-feira, nove e sexta-noite, gente. Obrigada, viu? Bahia, Vitória, São Paulo, Duque de Caxias, São Leopoldo. Cadê minhas seguilindas? Cadê minhas seguilindas? Seguilindas também, tá? Dourados, Rio de Janeiro. Rafael, Rio de Janeiro. Cadê o Rafael? Rio de Janeiro, Rafael. Pim da Mãe Angaba, Itaguaí. Suzy, boa noite. Boa noite, Carlos. Abençoado também. Bom, gente. Eu vou abaixar o nosso somzinho aqui. Vou abaixar o nosso somzinho aqui. E vamos conversar de um assunto muito importante. E meu público ama esse tema. Como se preparar para os processos seletivos. É muito... Um assunto muito polêmico aí. Currículo, processo seletivo, entrevistas, né? Mas antes disso, antes de chamar meu super convidado aqui, eu queria compartilhar com vocês um evento, tá? Que será o evento do meu aniversário. Meu aniversário é terça-feira, dia 12 de outubro, dia das crianças. E eu vou dar de presente um valor aí que a gente vai arrecadar. Eu acho que não tá passando mais. Tá compartilhando? Tá. Tá compartilhando. Todo valor que vai ser arrecadado com essa live, que vai ser no dia 13 de outubro, às 19 horas, vai para a Casa da Mulher Brasileira. O que é a Casa da Mulher Brasileira? É uma instituição que abriga mulheres que já foram assidiadas, já foram maltratadas fisicamente, psicologicamente. Enfim. Pessoas, acho que... Mulheres vulneráveis. Então, eu e mais um time de peso, com a Geisa Luz, a Gilca Ferreira, a Alessandra Frazão e a Ana Carolina Filva, vamos estar, dia 13, às 19 horas, no meu YouTube. Não será aqui, tá? Porque no LinkedIn não autoriza fazer esse tipo de evento que é para arrecadar dinheiro, tá? Então, nós vamos fazer pelo YouTube esse evento maravilhoso. Quero a participação de todos. Compartilhe. Amanhã eu vou fazer uma linda postagem novamente sobre o meu evento, meu aniversário. Então, eu quero ajudar. Eu quero, de presente, essa quantia de dinheiro, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, 20 reais. O que tiver aí no seu coração, o que você puder doar para essa instituição, porque elas merecem. As mulheres sofrem muito assédio, abusos, né? No seu lar, né? Na rua, no seu trabalho. E elas merecem. Eles precisam muito da ajuda da gente. Tá bom? Então, recadinho dado. Vou chamar meu convidado. Ó, Flavita já chegou. Flavita, boa noite. Flávia. Flavita que eu chamo a intimidade, tá? Já virou íntima aqui. É só eu que chamo, tá, gente? Pessoal que está chegando, boa noite. Eu vou apresentar meu convidado. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu conheci aqui no LinkedIn. Depois estreitamos aí mais networking. A gente se conhecendo aqui meados de 2019, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Então, ele me convidou lá para fazer uma entrevista lá com ele. Depois a gente fez aí um networking bem bacana. Então, assim, como eu falo para vocês, networking é para a vida, né? Então, a gente tem aí dois anos que a gente se conhece. E é uma amizade, é um carinho mútuo. E ele me chama... Depois eu vou pedir para ele falar o que ele me chama, que eu acho sensacional. Ele até colocou uma hashtag minha, né? Já cria lá, já colocou aqui até no chat privado. Depois ele vai falar para você, para vocês. Então, eu vou chamar aqui Anderson Teixeira. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, galera. Como é que você me chama? Bom, é a Andréia Grêcola, mais conhecida como hashtag imparável. Amigo, muito boa noite. Obrigada pela sua presença aqui. Véspera de feriado, você viu que meu público é assíduo. O pessoal gosta de assistir a live. Começamos com 138 pessoas online e vamos caminhando assim com muito conteúdo que eu sei com certeza que você vai agregar muito aqui para a gente. Quem não conhece o Anderson? Quem é o Anderson? Conta aí para o pessoal que ainda não te conhece. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Dar uma boa noite para essa galera do Brasil inteiro. Tem galera da Índia. Então, people from India that are watching our show today, tonight, welcome. Bom, eu sou o Anderson Teixeira. Como diz o meu refrão, seu coach de carreira. Sou profissional de recursos humanos há mais de 20 anos. 21 anos para ser exato. Passei por empresas nacionais e multinacionais. Passei por praticamente 10 anos em farmacêutica. Já fui coordenador de RH. Já fui business partner. Já fiz executamento de seleção. Já fui gerente de recursos humanos. Generalista, enfim. Já passei por várias áreas de RH. E nos últimos quatro anos eu venho empreendendo também em paralelo. Trabalhando em projetos de RH. Fiz projetos de RH na Fox TV. Fiz na Danone também. O ano passado eu trabalhei num projeto bem bacana no Clube Paineiras. Enfim. E em paralelo eu venho atuando como coach de carreira, como um headhunter freelancer. Não é a minha atividade principal, mas alguns trabalhos, alguns jobs eu faço. E uma consultoria forte para profissionais. Com relação à performance profissional. Com relação à recolocação também. Então, toda essa parte de RH, eu tento agregar o máximo de valor para os meus clientes. Para que eles possam ter uma melhor performance. Seja trabalhando. Ou seja uma transição de carreira. Ou uma busca de recolocação. E é isso que eu faço. Ajuda as pessoas. Bacana. Temos o mesmo propósito. E hoje vamos ajudar vocês na recolocação. Quem está recolocado aí? Quer dizer, quem está desempregado aí? Recolocado ainda não. Recolocado depois das nossas dicas, sim. Quem está desempregado aí? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem está desempregado? Vamos dar dicas aqui. Vamos começar, Anderson. Com o currículo. Tem pessoas ainda, a gente estava falando até nos bastidores. Que as pessoas ainda não acreditam que o robozinho. Que o famoso ATS. A linguagem. A inteligência artificial ainda não lê o currículo. Ah, isso é balela. Isso é besteira. Isso é besteira mesmo, Anderson? Vamos lá. Tem duas perspectivas aqui que são importantes, tá? Primeiro assim. Se você está mandando um currículo para uma empresa pequena. Você tem um foco de recolocação em empresas pequenas nacionais. Talvez isso faça sentido. Mas como o mercado está muito grande, né? Muito expandido com relação às redes sociais. E principalmente o LinkedIn. E as grandes e médias empresas já trabalham com plataformas que usam inteligência artificial. É errado pensar nesse sentido. Então, você está fechando aí uma porta para a sua recolocação. Para a sua transição de uma empresa para outra. E aí, a dica é que você possa trabalhar bem o seu currículo com relação ao conteúdo que ele tem. Porque o robozinho funciona. Ele está aí. E cada vez mais vai ficar mais inteligente. Pode ser até um tema de uma live específica. A gente pode até, de repente, trazer um especialista em robozinho para falar com a gente. Mas o que a gente sabe é que, basicamente, existe toda uma construção por trás disso. Então, a gente vai falar um pouquinho de LinkedIn. Mas o LinkedIn não é uma ferramenta para você colocar o seu currículo, seus dados de carreira e se cadastrar em vaga. Ele é muito mais do que isso. Ele tem uma série de mecânicas. Os caras investem pesado nisso. Então, quando você vê empresas de equipamento de seleção. Não sei se eu posso citar nomes aqui. Eu vou deixar na curiosidade. Mas tem uma grande nacional que começa com a letra G e uma outra que começa com a letra K. E eu já prestei serviço para as duas. E os caras têm toda uma dinâmica. Está toda hora atualizando. Então, galera, existe. E realmente é preciso ter atenção com relação a isso. Que vai te ajudar a chegar no seu sonho de recolocação ou transição com uma outra empresa. Perfeito, Anderson. O que um currículo deve ter? O que um currículo deve ter? Em minha opinião, o currículo deve ter uma estrutura limpa, enxuta. Não pode ter foto. Não é mais usual ter foto em currículo. Então, é só o texto. Não pode ser feito em canvas ou colorido. Algumas empresas de marketing gostam até, mas isso é muito difícil. É difícil ver. E se você olhar para o lado prático, como a Andrea disse, a gente tem que falar a real aqui. Vou falar na realidade. É, na realidade. Então, assim, se você coloca no lugar do recrutador. Você tem lá os currículos para imprimir. Você vai imprimir um currículo que está cheio de cores, barras. E primeiro vai gastar mais tempo e vai gastar mais impressora. Dependendo do recrutador, ele não vai imprimir seu currículo. Essa é a realidade. Mas, enfim, a praticidade de ler o currículo está lá. A estrutura dele tem que ter poucos dados com relação a dados pessoais. Eu me lembro quando era adolescente, fase pré-adulta, a gente colocava até RG, CPF. Você queria deixar o currículo gordinho. Já preparado para admissão, né? Já preparado para admissão. É, cara. Enfim. Mas não tem mais necessidade. Então, o nome lá, talvez a cidade, os contatos, as redes sociais. É bom você colocar pelo menos no LinkedIn. E aí o LinkedIn, né, bem editado lá no seu perfil para ficar bonitinho, né? Ficar cheio de números. Enfim, todo um cuidado. É importante que você coloque um título de cargo, né? Que o pessoal fala que é o objetivo e tal. Eu pego muito currículo que não tem nem isso. Então, é difícil, né? Você bate o olho no currículo, você não sabe o que é? Você já descarta. Você não vai perder tempo. Você não vai ler tudo. Ah, deixa eu ver o que esse cara faz para saber o que ele quer. Não. Não. É só, enfim. É essencial que você tenha um título lá, né? Posteriormente, é importante que você trabalhe com o resumo, né? Com as qualificações, com os resultados, né? Alguns colocam seus principais skills, né? Se tiver autoconhecimento para isso. Se já tiver feito, por exemplo, um teste de perfil comportamental, que tem essas informações medidas e métricas, né? Você pode colocar lá também, ajuda. São palavras-chave importantes para o processo. Depois vem... Normalmente, eu gosto de atuar com a parte de formação. Então, você constrói lá a parte de faculdade, etc. Depois a gente vem com línguas. E aí, sim, vem o histórico profissional. E no histórico profissional, não precisa colocar muita coisa. Mas é porque você coloca o essencial para você ter um norte ali e para o currículo também não ficar muito grande, né? Você pega o currículo, por exemplo, de um CEO, um CFO, presidente de uma empresa. Aí até faz sentido, pelo tamanho da exposição que ele tem, é você ter um currículo aí de três, às vezes quatro páginas. Porque isso... Esse cara, ele vai tomar uma decisão importante para a organização. E a gente precisa ter o máximo de informações possível, né? Para filtrar. Mas, nas demais profissões, eu entendo que duas folhas, talvez três, é suficiente, né? Até porque o recrutador, ele vai também entender um pouquinho da sua capacidade de compactar as informações e ser objetivo com relação à sua candidatura. E aí, lá no final, né? Do currículo, normalmente eu gosto que coloque, por exemplo, os cursos, né? Talvez algo que você tenha feito de atividade extracurricular que vale a pena colocar nessa questão. E, na minha opinião, na minha forma de atuar, eu gosto que os meus clientes coloquem os hobbies. E por que os hobbies, né? Dois ou três? Porque, afinal de contas, você vai trabalhar com alguém e você quer conhecer essa pessoa. Hoje mesmo, eu falei com o cliente. E aí, eu falei para ele sobre os hobbies. Falei, cara, é importante você colocar os hobbies e tal. Porque a pessoa vai entender o que você gosta de fazer. Isso já pode gerar uma sinergia ali, né? Perder, você não vai. Mas você pode ganhar muito. Eu estive em uma palestra do Robert Wong, que é um dos grandes executadores e headhunters aí do Brasil, historicamente falando. E ele comentou sobre isso. Aí eu falei, pô, estou no caminho certo. Por quê? Nos Estados Unidos, ele estava fazendo uma vaga de uma posição de diretoria. E tinha alguns profissionais que estavam trabalhando lá, enfim. E aí, o que acontece é que, basicamente, no processo seletivo, o cara que teve mais afinidade com o gerente contratante, né? Que é quem decide a contratação, foi o cara que, dentre os quatro, estava muito alinhado ali no perfil, né? Estavam competitivos na vaga. Era um cara que gostava de pescaria. E pescava no mesmo lago desse cara que estava contratando. E aí, entrevista ali, cerca de 15% a 20% do tempo, virou um bate-papo sobre pescaria. Então, você gera um raporte, né? Você gera uma conexão. Então, essa é uma dica preciosa aí para ajudar esse pessoal, né? E também, obviamente, tem uma questão importante, André, que é saber fazer um currículo. A gente está dando as dicas aqui. Tem muita dica na internet, muita dica no YouTube. Algumas pessoas, alguns profissionais, têm umas visões diferentes de como são as estruturas. Então, tudo bem. Isso já ajuda. Mas, muitas vezes, você contratar um profissional que vai te ajudar a pegar a tua história, que, às vezes, você não sabe colocar isso dentro do papel, e escrever isso de uma maneira que venda teu perfil é outra dica fundamental para vocês. E é um investimento, tá? Não é um custo. E isso deveria ser ensinado, sei lá, no colegial, ou talvez numa fase aí entre colegial e faculdade, porque é uma coisa tão importante para o profissional, e as pessoas fazem de qualquer jeito. As pessoas acham um modelo no Google e download e fazem lá. Ou, normalmente, historicamente, você traz de um amigo para fazer. Ah, você precisa fazer um currículo. Você tem um modelo, não é assim? E não sai certo. E, às vezes, isso atrapalha demais. E, às vezes, você deixou de investir um valor pequeno para construir algo tão importante e está perdendo um monte de oportunidade porque o seu currículo está correto. Com certeza. O André Luiz, aqui, meu amigo, também escreveu aqui. Mandem perguntas, galera. Já tem pergunta aqui. Curtam, comentem, compartilhem. Marquem com seus amigos. Se vocês estão gostando já desse início... Olha, a live é pesada hoje, hein? E ela só dura uma hora. Então, vocês aproveitem. É verdade. O André falou assim, o convencional bem escrito ainda é o melhor modelo, né? E ainda ele compartilhou aqui para a gente, tá, pessoal? Cliquem aqui nesse link. Ele, o André... Eu ajudei ele... Assim, destacar mais o artigo dele. Eu, Abelhuda, fui lá e perguntei a ele se eu poderia ajudar. Ele, claro, André, você pode ser especialista nisso. Então, eu escrevi... Eu ajudei aí o André a escrever esse artigo. Claro, o conteúdo é dele. Mas eu, assim, olha, fala isso, fala aquilo. Dei umas dicas aí. Ele é do Café com Comprador, tá? Quem quiser pode seguir o André. Ele é maravilhoso. Café com Comprador. Já fiz três lives com eles. Então, são maravilhosos. Produzem conteúdos para os compradores. Para os compradores de todo o território nacional aí. Eu acho que internacional também, né, André? Porque o pessoal é famoso, tá? Então, por favor. Querem conhecer um pouquinho mais como fazer um currículo atrativo? O artigo do André está aqui, tá? Vocês podem acessar depois. Já tem. Oi, pode falar. Senão, eu vou esquecer aqui. Assim, depende também da tua carreira. Que linha que você segue. Então, uma pessoa de marketing, uma pessoa de produção, uma pessoa de vendas, uma pessoa da área administrativa. Aí, o currículo vai ter um... A estrutura segue a mesma, mas você vai ter um conceito diferente da escrita que você vai colocar lá. E aí, não adianta você dar muitas dicas, porque, na verdade, o que você precisa fazer é tentar entender qual é a história que essa pessoa tem e como é que você vai construir isso dentro do currículo. Quem tem 40 anos consegue que trabalhe? Aqui, peraí, peraí, antes de você responder. Hashtag imparável. O pessoal... O pessoal... Quem quer saber? Quem quer saber? Mas tem chance de se recolocar? Então, vamos lá. Olha só, quem quer saber dessa resposta, coloque aqui hashtag imparável, André Gringo. A gente pode comentar. Olha, o André está falando aqui. Sim, estamos com operações nos Estados Unidos, Latam, China e logo mais a África. Acessem cafécomprador.com.br. Merchan gratuito, porque ele merece, eles merecem. Eles fazem um trabalho muito bonito e eu apoio sempre eles, gente. Show de bola. Mas vamos lá. Olha, o mercado, ele tem um certo preconceito com relação aos funcionários 40 a mais. Então, envolve 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Daí, para frente, é sempre complexo. Essa é uma realidade. Ela é triste. Eu bato muito nessa tecla. Até que conversei previamente com a Andréia sobre esse tema, que eu já sabia que ia ver. Mas o que acontece? Eu até fiz uma enquete, acho que foi essa semana. teve quase 50 mil views na enquete. Não sei quantos mil votos. Mas falando exatamente sobre isso. Então, o que é para mim essa questão? É uma questão cultural dos líderes que estão contratando. Porque quem decide a contratação é o líder da vaga, certo? O RH faz a ponte. Mas olha só. Quando você... E aí fica para todos que estão vendo aqui e quem for assistir essa gravação também. Isso eu já falei algumas vezes e é algo que eu bato bastante nisso. Se você é líder de uma empresa e você vai contratar um profissional e você descarta profissionais dessas faixas etárias, você está dando um tiro de calibre 12 no seu pé. Porque você está criando uma cultura que no futuro você não vai conseguir emprego. porque você ajudou a construir essa cultura. Então, se você que está aqui nos ouvindo e está assistindo a live, está até fazendo essas perguntas sobre a questão de qualidade e tal, tenha fé em Deus que um dia você vai se recolocar e uma hora vai chegar e você vai conseguir. Quando você conseguir a sua recolocação, não esqueça que você pode abrir a porta para essa galera e ajudar a mudar essa cultura. Porque tem muito profissional bom, tem muito profissional gavaritado, que tem muitas experiências, mas que por questão cultural fica nessa questão de não vou contratar ou quero alguém com uma faixa etária menor. Eu, particularmente, é uma visão minha, posso estar certo ou posso estar errado. Mas quando eu vejo uma vaga publicada em qualquer local que fala assim, 5 anos de experiência, 10 anos de experiência, você tem 20. Não precisa falar mais nada, né? Então, assim, é complicado. O cara tem mais experiência do que eu estou precisando? Eu não sei, eu não entendo isso. Até hoje eu não entendo. Quando eu faço trabalho de headhunter com algumas empresas e tem essas questões que são pontuais, eu já bato nessa tecla. Você está deixando de contratar alguém, veja bem, para poder criar uma cultura que é errada. é baseada numa crença, é baseada num preconceito, talvez. Enfim. E aí, a dica é, se você tem mais de 40 anos, você tem mais de 50 anos, você tem mais de 60 anos, procure outras alternativas além da CLT. É uma realidade. Você pode se recolocar agora, ok, graças a Deus, recolocou, ótimo. Mas daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, se você perder o emprego de novo, não vai ficar mais difícil? Então, invista em algo que seja seu. Eu até tenho um artigo no LinkedIn, que chama-se, é uma pergunta, o título do artigo, estamos em uma prisão mental chamada CLT? Porque você pode fazer o quê? Você pode ser um CLT, mas você pode ser um PJ, você pode ser um consultor, você pode prestar serviço, você pode abrir o leque, o mundo está cheio de oportunidades. E aí, André, acho que vale contar um pouquinho também de uma vivência que eu tive, quando eu saí da farmacêutica, quando a empresa foi vendida, eu fui fazer um programa de outplacement, e quando eu cheguei no programa de outplacement, tinha mais de 50 pessoas. Eu tinha na época 37. A maioria ali tinha mais de 40. E aí, eu tive um wake-up call, tipo, eu tive uma acordada, assim, assim, nossa, olha isso. E aí, o pior de tudo é que tinha um diretor que trabalhou comigo, que era um cara sensacional, e estava desempregado há um bom tempo. Por quê? Porque só pode ser paixotado, não é possível. Já trabalhou em grandes empresas multinacionais. E aí, tem um outro fator também, que é o funil, né? O que é o funil? O funil é, conforme você vai subindo de cargo, reduzem as posições. Então, tem menos cargos diretor, menos cargos de gerente. E as empresas não vão te contratar para ser um especialista, ou talvez um supervisor. Isso é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, procurem alternativas, e não fiquem independentes. Eu vejo um monte de casos de pessoas que estão dois, três, quatro anos procurando emprego, e não conseguem. E as pessoas sentem isso na pele. E isso é horrível, né? Você não tem muita ação para poder ajudar essas pessoas. E o que mais me impacta, André, é assim, de verdade, grandes pessoas, grandes profissionais, que têm grandes capacidades de fazerem outras coisas, mas que estão enxergando só um caminho. Então, procurem alternativas. recolocou, ótimo. E agora? Daqui cinco anos, se acontecer de novo? Já vou me preparar para um outro cenário. Então, eu acho que é importante olhar por esse prisma, né? Porque a gente acaba tendo essa cultura que é enraizada desde criança, né? Minha mãe me falava, meu filho, estude para você arrumar um bom emprego e ter uma vida boa e você ser feliz. Então, minha mãe estava martelando uma crença na minha cabeça que se eu não fizesse isso, eu não ia ser feliz. Sim. E nossa geração cresceu com essa questão assim, cara, vou fazer faculdade. Não era assim? E agora já não é mais isso, nem a pós-graduação. Não. Aliás, pós-graduação, se você está fazendo a faculdade, eu não vejo muito sentido em você terminar e já fazer, terminar a faculdade e já faz uma pós para aproveitar que você está no embalo e tal. Espera um pouco, ganha peso, ganha maturidade, porque essa MBA vai fazer outra diferença para você lá na frente. O mercado não está olhando muito para só a formação. O mercado quer saber o que você entrega de valor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Hashtag imparável, vamos lá. Hashtag imparável. Hashtag imparável. Não, tem que ser essa aqui, tem que ser essa aqui. Espera aí. Manda mais perguntas. Cadê? Hashtag Anderson Sincero. Hashtag Anderson Teixeira, seu coach de carreira. É, com certeza. E a gente não foi ensinado a empreender. A gente não aprendeu na faculdade, a gente não aprendeu na vida, a gente não aprendeu nada. Olha, tem que ter que fazer assinada. Mas agora tem uma outra variável, Andréia. Daqui uns cinco anos, essa galera mais jovem, que é adolescente, que vai crescer para a vida adulta, essa galera quer ser youtuber. E eles querem prazer de sociais. O cara não quer ficar enfiado no escritório. Pode ser que essa curva dessa galera que não está trabalhando inverta. Com certeza. Eu conheço amigos e familiares que têm criança de 12, 13 anos que já está fazendo vídeo de como fazer comida no YouTube. Então, assim, eles começam a ter uma outra realidade. E aí, como o mundo vem mudando rapidamente com uma série de fatores tecnológicos, profissões, por exemplo, que são muito burocráticas, que têm que ficar ali o dia inteiro digitando, fazendo alguma coisa, será que isso vai existir ainda? Faz sentido isso? Poderia ficar três dias falando. não, tem muito pano pra manga. Tem, olha assim, eu tenho escrito artigos, eu tenho feito lives, eu tenho, estou fazendo palestras com foco em carreira, em alta performance, em empresas, e eu toco nessas feridas porque eu quero que as pessoas acordem. Claro. Né? Claro. É fundamental. Ó, temos que... O que mais? O que mais podemos... Aí a Simone Martins, vamos lá. É, Anderson, prazer, me ajuda a responder uma pergunta. Meu sobrinho quer mandar um currículo pra uma vaga de estágio, ele nunca trabalhou. O que ele escreve? Boa pergunta, Simone. Boa. Bom, o currículo pra quem é estagiário ou que nunca teve experiência profissional, ele tem que conter lá os dados dele, né? Nome, endereço, rede social. Normalmente, naquela parte inicial ali, ele vai colocar o quê? Qual que é o título? Estágio. E aí ele pode focar como estágio administrativo ou estágio como área financeira, depende pra que área que ele vai fazer estágio. Estágio de RH, enfim. E aí na parte inicial, onde seria o resumo das qualificações, ele pode escrever um pouquinho sobre ele, o que ele gosta de fazer, o que ele tá procurando, essa vaga, o que ele tem estudado. Dá pra escrever algum conteúdo nesse sentido que vai rolar em torno de quatro ou cinco linhas. Também não dá pra colocar muita coisa, a gente sabe disso. E aí vem que faculdade está fazendo, que cursos faz, se tem uma segunda língua ou não, se está estudando uma segunda língua. Aliás, mais do que nunca falar inglês tem sido um diferencial brutal. Eu estou vendo muitos profissionais no Brasil. Recentemente, uma cliente minha tinha acabado de passar um processo assertivo que eu ajudei ela e apareceu na mesma semana um outro processo com outra empresa em Israel, mas pra trabalhar aqui no Brasil. Porque ela fala inglês fluente, a área dela é bem específica. E aí ela falou, e agora o que eu faço? Vou começar numa empresa e estou recebendo quase que uma proposta de outra porque o processo estava muito rápido. mercado de tecnologia, por exemplo, daqui a pouco, se você estiver falando inglês, fatalmente você pode aceitar uma posição fora. E aí que eu falo da prisão mental da CLT, Andréa. Desculpa, Simona, eu estou ficando para o outro lado aqui. Mas olha só, já vou voltar aí. Quem aqui gostaria de trabalhar e morar nos Estados Unidos? Responde aí. Pega a mãozinha aí, escreve EU, escreve Estados Unidos, Zéua, USA, enfim. Olha só, só fala assim, ah, eu não vou trabalhar se não for CLT, só vou trabalhar registrado. Se você fosse para um país top que não tem nada disso, não tem férias, não tem fundir garantia. Então o que acontece? É uma clareza que as pessoas têm que ter porque assim, a gente vive numa bolha da CLT. Por isso que eu falo desse artigo aí que se a galera quiser entrar lá e ler no meu, está no meu LinkedIn lá em publicações, acho que tem um link de artigo, você consegue ler, vocês vão entender mais. mas vamos lá. Então Simone, ele vai colocar o nome, o título do estagiário, vai fazer lá um texto sobre ele, o que ele gosta de fazer porque ele quer atuar na área. É importante que ele coloque as formações, as línguas. Se ele não tem experiência nenhuma, não tem problema. O currículo vai mais ou menos se encerrar por aí em uma folha. Mas é importante que ele coloque, por exemplo, no texto, que objetivo que ele tem, porque ele quer seguir essa carreira. e aí vai trazer um pouco de clareza nesse texto para o recrutador que vai ler esse artigo. No caso dos estagiários, o que acontece, Simone? Todo recrutador sabe que o estagiário não tem experiência. Ele não vai esperar um currículo todo parudo, não tem informação, vai ter pouca informação. A forma como você vai entregar essa informação, o desenho do currículo, a clareza do texto, como ele é escrito, já vai fazer um diferencial. Segundo ponto é, aí vem a entrevista, e é na entrevista, e normalmente tem muitas dinâmicas de grupo para estagiários para você identificar as competências e o que esse cara gosta de fazer, ou como ele interage em grupo. Essas coisas são fundamentais. Então, o currículo não tem tanto peso, mas dá para escrever e vai ajudar no processo, com certeza. É, Simone, também, a parte de atividades em grupo, dentro da faculdade, como é que ele se relacionava com o grupo, isso tudo a gente leva em conta também, o recrutador também leva em conta, mostrar toda a dinâmica dentro da faculdade, olha, eu não tenho experiência, mas estou estudando para isso, quero colocar em prática, colocar isso tudo dentro do currículo que tem bastante coisa, não tem experiência, mas pode colocar essas informações que o Anderson falou e eu falei também, já ajuda. tá? Ó, a Esther está falando que ela está amando a live, a Laís colocou aí, imparável. Está aí, hashtag imparável. Né? É, gostaria de saber, referente a mencionar no currículo desvios profissionais, não entendi. Você entendeu? O que seria um desvio profissional, Andréia? Coloca para a gente aí que não está muito claro. É. E às vezes, eu não sei se é isso, mas às vezes acontece assim, da pessoa estar trabalhando num ramo, por exemplo, eu trabalho no mercado farmacêutico, aí eu saio, eu vou trabalhar nas casas Bahia. Desviei totalmente a minha carreira e depois voltei. Devo deixar isso no currículo? Eu não vejo problema nenhum. Se for esse o caso, tá? Porque é uma experiência diferente que você vai ter que colocar lá. Ah, mas aí eu falo isso na entrevista, você tem que saber vender isso. Olha, esse trabalho que eu tive aqui, eu precisava trabalhar, eu fosse ter uma oferta onde eu fui, eu mudei totalmente o meu foco, porém foi importante porque eu cresci com outras competências. Aí você vai vender. Você não vai ficar muito nessa empresa, mas você vai conseguir vender. Deixa eu ver aqui. Não, escreveu ainda não. A partir de que idade pode procurar estágio? Qualquer idade. Você tá fazendo faculdade, né? Tá na faculdade, manda brasa. Manda brasa. Outro dia eu vi uma enquete no LinkedIn, não sei o que foi que a gente postou, mas escreveu assim, você contrataria um estagiário de 40 anos? Por que não? Mas dentro de uma empresa, por exemplo, a empresa vai pensar em alguns fatores. Então, como é que esse cara de 40 anos vai se ambientar num grupo de 21, 22? Como é que ele vai se situar nesse grupo social dentro da empresa? Porque aí é uma outra visão também que você tem que ter, né? Só o fato de contratar, ok, você é uma boa pessoa, você foi bem no processo seletivo, tudo bem. Agora, algumas empresas, né? Existe uma tendência de querer colocar questões que, por exemplo, não envolvam idade, né? Que não envolvam o nome completo por questão de segurança da informação, para evitar qualquer viés, né? De, enfim, se vai contratar a pessoa porque ela é X ou porque ela é Y, né? Só que isso é muito difícil, porque você tem um LinkedIn, você tem um monte de coisa, não é complicado você não entender quem é a pessoa que você vai contratar. e o que que acontece? Quando você vai fazer uma contratação, você não tem só o perfil da vaga, é o perfil do profissional, com quem ele vai se relacionar, se ele se adapta com a cultura da empresa, né? Se ele se adapta com o estilo da liderança que vai liderar ele, então, você vai contratar uma pessoa que vai trabalhar com um líder executor, um cara que, mão na massa e bola para frente fazendo as coisas todo dia. Você vai trazer um cara que é analítico, será que ele vai se equiparar junto da equipe ou não tem equipe? Como é que esse cara vai, né? Equilibrar as forças ali. E mais? Mais perguntas? Tem, ó. O idioma espanhol também pesa? Pesa. Obviamente, com o inglês, ele é global, né? Então, você quer... Ó, Salma, a dica é o seguinte, hashtag fica a dica, hashtag imparável, hashtag fica a dica. Se você quer conseguir um emprego rápido, vai falar mandarim. Aí, aí a diferença, aí você é a cereja do bolo no Brasil, porque ninguém quase fala. É muito difícil falar mandarim, que é uma das, um dos, um dos dialetos, enfim. Eu fiz a live com a Romy Enense, falou um pouquinho sobre isso, quem quiser assistir, tá lá, mas não me pedindo. Mas, lógico, o espanhol pesa, porque você tem toda a América como o Sul aqui para atuar, né? América Central. E, com certeza, vai aumentar a, a, a sua probabilidade no mercado. O grande síntese da questão é assim, quando a gente fala de línguas, não adianta você estudar, fazer a melhor escola, estudar 10, 15 anos, se você não trabalhar com isso e não pôr a mão na massa. Tá? Espanhol, enfim. É, vai ser bom para o seu currículo? Vai, mas procure em vagas que você possa desenvolver isso. Quando eu comecei a trabalhar com empresas que precisavam usar inglês, eu gostava do inglês, eu tinha essa facilidade, mas nunca tinha trabalhado. E aí, eu fiz uma prova para trabalhar numa multinacional que presta serviços que é gigantesca, né? Fiz uma prova absurdamente pesada, foram quase 5 horas de prova para entrar naquele processo. Além de questões de RH, fiquei quase 2 horas respondendo questões de inglês com listening, respondendo áudio. E a galera, tem umas 15 pessoas comigo, a galera foi só saindo, chutando tudo e indo embora. E eu fiquei lá. Fui bem na prova, passei, entrei e falei agora, agora eu tenho que falar com as pessoas, né? A minha gerente falou assim, só ia falar com os clientes internacionais, cara. Falei, beleza, vamos lá, né? Aí você fica assim, né? Meu Deus, nunca falei com ninguém, encarei. Aí eu peguei e encarei. Mas aí quando você encara, Solange, você faz o curso, encara e vai para uma empresa e você consegue ter essa tomada, decisão, essa atitude, as energias te ajudam. Na hora que eu cheguei, na primeira semana que eu sabia que ia ter contato com clientes, quem era o meu parceiro de RH? Era um cara que nunca trabalhou com RH, grande Tiago, grande abraço, e ele era fluente em inglês. Então eu ajudava ele com RH, ele me ajudava com Blaze e a gente foi desenvolvendo isso. E para mim fez um diferencial monstruoso na carreira. Então até fiz uma chamada aí de cumprimento, eu cumprimentei a galera aí da Índia, tem um indiano que estava aí, porque eu acabei tendo muito contato com Índia também, nessa escalada aí, e pude fazer algumas amizades que a gente mantém contato via redes sociais. Bacana, bacana. Estou na licença médica há quatro anos. Como isso vai interferir no meu retorno ao mercado de trabalho? Boa pergunta, Luísa. Boa noite, Luísa. Nome italiano, já notou. Luísa, é o seguinte, depende de que área que você atua, depende de como que você vai retornar. Por exemplo, se é um trabalho que envolve parte física e a sua questão médica tem parte física, isso pode impactar. Mas de maneira geral, o que acontece? durante esses quatro anos, o que você estudou? Você ficou só se cuidando com saúde? Tudo bem, é o primordial. Mas teve algo que você pôde fazer a mais? Você fez algum estudo? Você fez algum curso? Que atualizações que você tem? Isso pode pesar um pouco. Obviamente que em termos de competição no mercado, é complicado, depende da área, volto a falar. E aí eu acho que é muito mais do que você vai responder numa entrevista do que o próprio currículo. Porque na entrevista vão te questionar isso, você vai ter que ter uma resposta bem construída para se diferenciar nessa questão. Eu vejo muito caso, por exemplo, de mães que assumem, pegam e assumem a maternidade, e falam, olha, vou dar um tempo na carreira. Ok? E aí a minha dica para você, Luiz, assim, de verdade, é trabalhar o networking. Pessoas que te conhecem, que podem te indicar, e que sabem que mesmo, você passando por todo esse período fora, você pode voltar para o mercado e agregar valor. Obviamente, pode ser que você vai buscar empregos em empresas não tão grandes, ou entre pequenas e médias, talvez mais nacionais, que você pode agregar valor, e daí você vai fazer uma escalada para retomar a carreira daqui a um ou dois anos. Perfeito. Hashtag parada, eu estou certo? Está certo, está certo, é certíssimo. Comecei a fazer aula de Libras essa semana, já posso colocar no meu perfil ou espero. Boa noite. Marca do palma, o velho. Claro que pode. Pode? Claro que pode. Até porque, você só vai fazer o curso valer a pena quando você estiver usando, né? E aí, quantas pessoas falam, tem essa questão de fazer a comunicação via Libras? Poucos. Então, por si só, você já vai ser até uma palavra-chave que vai fazer um diferencial para você, Elisabeth. Manda bala. Isso aí. Isso aí. A André está justificando aqui, sempre trabalhei nas áreas de administrativa e por necessidade tive que trabalhar de serviços gerais mesmo, com duas faculdades. É, exatamente isso que eu comentei. Não vejo problema algum. A questão é, quanto tempo você fez essa transição? Talvez isso vai impactar. Ah, eu trabalhei por 10 anos na área administrativa e depois fiquei 15 fora da área. Aí vai ter um impacto maior nessa transição. com certeza. Mas eu acertei na lata, está vendo? É, é, é. Ótimo. O Saulo está perguntando aqui, podemos colocar liderança estudantil? Isso é claro. Perfeito. Pode colocar no currículo, sim. Lidera equipes, lidera o grupo, só não vai ser... Isso, no currículo. No currículo. O Saulo, só não coloca assim, que só você faz o trabalho da faculdade, hein? Você, não precisa fazer liderança, né? Liderança, como era... Aí o recuador fala assim, mas me conta um pouquinho da sua liderança estudantil. Ah, todos os trabalhos eu fazia, eu coordenava, isso não é liderança. Eles me pagavam, eles me pagavam bem. É, opa! Não, não pode. Eu fiz isso uma vez, André, eu confio, você falou que era para ser verdadeiro, né? Eu tive uma matéria de incontáveis que era para mim insuportável. Eu tenho um problema com impostos, taxas, burocracia, eu não gosto, é um negócio que me incomoda. E eu estava indo bem, assim, sabe? Mas eu tinha um trabalho gigantesco para fazer porque eu tinha trocado de faculdade, então tem um porquê, né? E aí, uma amiga minha me ajudou na época. Falei, cara, vou ter que fazer tudo de novo. Putz, já fiz, troquei os cartões de novo. E ela amava a parte de contábil. E eu estava com um monte de coisa para fazer, eu tinha acabado de mudar para São Paulo. Falei, você me ajuda, me ajuda. Ela me ajudou, fez tudo lá. É isso, confessado. Vamos lá. Se você possui três profissões, caramba, trabalhou em todas, numa conexão a bordo, tudo no meu currículo ou não? Currículo, látis, né? Látis. É bom ter? Depende. O látis é para quem leciona, né? É quem leciona, é quem leciona. Não sei se a Simone leciona. Então, vamos lá. Boa noite, Simone Lisboa Schaffer. Tem alemão com português aí nesse sobrenome, adoro sobrenome. Vamos lá. Coloca as três, mas dá destaque mais para aquela que você vai buscar a vaga. Lá no resumo, lembra do resumo? Então, assim, você vai colocar lá a história das empresas, mas no resumo, você vai destacar mais a empresa ou a vaga que você quer atuar. Hashtag, fica a dica, hashtag em parágrafo. É isso aí, é isso aí. É, e focar na vaga, né? Ah, a vaga, eu trabalho com administrativo, financeiro e fiscal. A vaga é financeiro? Focar no financeiro. A vaga é fiscal? Foca no fiscal. Tira as administrativas, tira o fiscal, coloca o financeiro só. Então, é de acordo com a vaga, tá, Simone? Inclusive, na entrevista, né? É, com certeza, com certeza. O Anderson, vamos mudar de assunto aqui, que o pessoal está pedindo, a gente tem que entrar nesse assunto. Bora. Como se destacar no LinkedIn? Tem que usar? Mas vamos lá, LinkedIn, gente, não é um currículo online, não é só para se cadastrar em vagas, não é só para se conectar com pessoas. O LinkedIn é um network, é uma construção, é tua imagem. Você consegue agregar valor no LinkedIn para outras pessoas, independente da área que se atua, né? O LinkedIn, como outras ferramentas de inteligência artificial, usa a robozinha, usa essas leituras, né? O LinkedIn, para se destacar, que essa é a pergunta, você tem que ter um bom perfil, um perfil bem escrito, você tem que usar bem os filtros que o LinkedIn disponibiliza, né? Você tem que saber interagir com as pessoas certas na área que você quer atuar, tem que saber como interagir, não é só chegar lá e dar um like e falar gostei. Às vezes você pode fazer um comentário que agrega valor, você pode fazer uma diferença. Outro dia, eu fiz um comentário no Instagram com um influencer gigante que tem aqui no Brasil, de uma ideia, ele falou sobre o tema e eu escrevi lá três, quatro linhas. Ele me mandou uma mensagem para mim e eu falei assim, cara, quero conversar com você sobre isso. Um comentário, gente, então assim, utilizem a ferramenta, tá? Utilizem a ferramenta, compartilhem coisas que você acha que são legais, repliquem vagas, marquem amigos em vagas, porque na verdade no final das contas o que acontece? O LinkedIn ele vai entender que você é um usuário da ferramenta que participa. Ele vai te trazer mais assuntos que fazem sentido para aquilo que você quer, para as palavras-chave que você colocou, para o seu cargo, para a sua área, para o seu negócio. E aí, como eu falei no currículo, como você vai pegar a sua história e vender ela dentro do LinkedIn? Olha a importância disso, né? E aí, o que que é legal é que você pode construir isso, mas você pode também contratar um profissional que vai olhar junto contigo e falar, olha isso aqui, tá ok, isso aqui faz sentido, enfim. E usar toda a mecânica, competências, as formações, as experiências, as recomendações, quase ninguém usa, né? As recomendações, algo tão legal. É, as recomendações tem também equipara com aquela parte de você ter, como é que é? Carta de referência. Referência, né? Antigas, né? Que a gente tinha, né? Ah, vamos fazer uma carta de referência, vamos colocar o contato de referência do chefe, do nome, botar o telefone no currículo, não se coloca referência. Tem isso no LinkedIn, né, Anderson? Não dá vontade de você falar assim, se a empresa fala assim, manda uma carta de referência, aí você pega e põe o link do LinkedIn dos... Isso, isso. E põe num documento e fala, tá aqui, é só acessar que você vai dar todas as referências lá. Exatamente, você não precisa expor telefone de ninguém, né? Tá lá, tá lá registrado, né? as pessoas estão lá recomendando o seu trabalho, né? Então, as pessoas veem o que você faz, o que você fez, e aí tá tudo certo, você não precisa colocar lá carta de papel estimbrado, nada, gente. O perfil da pessoa tá lá, diretor, fulano de tal, tá lá. Então, assim, as pessoas não sabem usar o LinkedIn pra isso, né, Anderson? são lacunas dentro do LinkedIn que são importantíssimas. Se vocês preencherem todas as lacunas, gente, vocês ganham um troféuzinho, não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar troféu físico, mas vocês ganham o quê? Visibilidade. Não é, então, o que acontece? Quando alguém vai ver o teu LinkedIn, ele vai rolar a barra pra ver o que tem lá, entendeu? E eu vejo muito LinkedIn que não tem nada, às vezes não tem foto, não tem o título correto. A pessoa tá procurando emprego, você fala, ok, aí te contrata, aí quando você vai junto com ele lá no LinkedIn, não tá nem o filtro lá de estar procurando emprego. Não tem aquele meme lá do estagiário do Caim que faz assim, é? É. É isso, pô, põe lá, você tá procurando emprego, que já vai ser um filtro que os recrutadores vão usar, né? Mas a galera não acredita nisso, viu, André? A galera, ela acha, ah, mas será que tem que colocar mesmo? Será que precisa? Precisa. Com certeza. Ó, o Sérgio tá perguntando aqui, utilizo o LinkedIn e pergunto, no meu perfil é prejudicial constar que eu sou aposentado? Já sou aposentado? Embora estou procurando vaga administrativa, sou formada em administração de empresa e analista DISC? Olha, eu não sei dizer se colocar o fato de você colocar que está aposentado vai te ajudar ou te prejudicar, né? Aí eu passo uma pergunta para você, Sérgio. você acha que isso faz diferença para o recrutador? É. Então, assim, se eu tô recrutando alguém e eu vou lá e busco seu perfil lá na internet, tem lá pra experiência, e aí eu vejo que você tem todas as gabaritas pra vaga, eu vou te chamar pra um processo assertivo. agora o fato de colocar estou aposentado, talvez... O fato de eu escrever estar aposentado, talvez seja um fato para você disponibilizar isso na entrevista, né? Talvez isso seja um detalhe, olha, trabalhei mais tantos anos, tal, 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 tal. E aí é um detalhe, até às vezes, muitas vezes, pessoal seu, né? Eu já trabalhei em empresas que tinham pessoas aposentadas trabalhando. E aí tem uma variável lá que a empresa, se não me engano, deixa eu recolher em MSS, enfim, já faz um tempo que eu não vejo isso. Mas tem uma variável aí com relação à questão de impostos, mas no mais, é só experiência mesmo. Aí eu focaria mais na experiência, e esse é um detalhe que, assim, vai agregar? Não vai. Não vai atrapalhar? Talvez. Então, você não tá mentindo, mas talvez seja um fato que você coloque na entrevista. Por exemplo, se você coloca na entrevista que você tem algum problema na sua família ou alguma coisa assim que possa... Você não vai colocar isso no currículo no LinkedIn. Não vai. Na entrevista, você vai comentar que você tem alguma coisa pontual que possa, aí, de alguma forma, ou ajudar, ou atrapalhar, enfim, depende. É, é verdade. O Arthur Carneiro, meu querido amigo, tá aqui. Vale a pena fazer a assinatura premium para se destacar no LinkedIn? seria mais fácil ou o robô ajuda? Depende. O que acontece? Se você assina o LinkedIn premium, mas não fez nada disso que a gente falou, olha o meme aqui, ó. O LinkedIn premium, o que eu entendo? Ele vai te ajudar, sim. Ele vai te ajudar a você conseguir ver mais pessoas, mais destaques. Ele tem lá as características que ele te diferencia. porém, se você não usar a ferramenta, não tiver um LinkedIn bem escrito, não usar lá as competências, aí, não ajuda, né? Gente. Não ajuda. É, o LinkedIn premium tem essa, essa, essa facilidade de você ter mais ferramentas do que não paga o LinkedIn. Mas se você não usa as outras ferramentas que não são pagas, qual que é a diferença? Ó, o Arthur, teve uma, teve, acho que foi em setembro, né? Arthur, você, comenta aqui, por favor, ele fazia, toda semana fazia um curso, ou cada, uma semana ele fazia dois cursos. Eu vi assim, é, Arthur completou o curso e tal, é porque ele tem um LinkedIn premium. Aí, completei o curso, não sei o que. Eu falei assim, caramba, Arthur, você está imparável. Ele, assim, ele aproveita, o LinkedIn premium tem essa vantagem, você paga, mas você tem os cursos, você é visto nas, nas vagas, você tem o ranking, você sabe o ranking que você está dentre os currículos que o recrutador recebe. Quais são as palavras que estão buscando. Quais são as palavras que estão buscando mais dentro do perfil da vaga. Tem também a parte de visualizações, você, é, sabe, 100 pessoas visualizando o seu perfil, você vai ver as 100 pessoas que visualizaram o seu perfil. Quem não tem LinkedIn premium vai ver quem viu no máximo 6 pessoas. Então, assim, tem mais coisa? Tem mais coisa? Ah, contratei o LinkedIn premium, ok. Tenho todas as ferramentas, eu vou usar, que eu tenho visto muito, é assim, o cara contrata o LinkedIn premium só para eu contratar, porque ele acha que só aquilo, o fato dele contratar, já vai fazer um diferencial e não usa nada. A Esther já falou assim, adoro fazer comentários no LinkedIn, mas às vezes, acho que extrapolei. Depende desse, extrapolei tal, Esther, porque eu estou, fiz um post ontem que tem muita gente queimando, tirando um tiro no pé, de 12, de 12, no pé, falando mal disso, falando mal daquilo, falando mal do recrutador. Não entrega valor. Entendeu? Porque, se você está buscando recolocação, como é que você vai falar mal do recrutador? Mal de algum processo seletivo que você participou? Ah, que o recrutador me esperou, me deixa esperando uma hora e meia. Como é que pode você escrever um negócio desse? Ou então, dar uma curtida para uma pessoa que escreveu, falou mal do recrutador. Todo mundo vê, todo mundo vê o que você curte, o que você comenta, o que você compartilha, todo mundo vê na tua rede. É, o legal aqui, Esther, é assim, tem que ter bom senso. Exatamente. Eu falo assim, qual que é o filtro que você tem que estar ligado na cabeça? A gente está na emocional, né? Aquela discussão, aquela coisa ali, né? Aquela, aquele rancor emocional que você vai ver uma coisa que você não concorda e você quer se expressar. Pode se expressar? Claro que pode, ninguém é proibido. Mas a questão é assim, vai agregar valor para alguma coisa, vai ser só uma expressão sua ou um desabafo? E às vezes, pode até ser uma expressão sua ou um desabafo, mas ele pode ter um pouco de compostura, né? Eu vejo pessoas te xingando, vejo pessoas brigando, questões políticas, não vale a pena entrar na discussão porque não tem certo e errado, tem pontos de vista diferentes. Seu certo é o seu certo, outra pessoa, ela tem outro certo dela, por N razões. E dificilmente você vai ganhar essa briga de braço. Eu já vi, eu já vi pessoas que eu tenho conexão com discussões assim que iam vários comentários, um justificando o outro e aí vem mais gente que vê o comentário do outro que gosta, do outro que não gosta. Na minha percepção, acaba virando um gasto de energia. Foca, foca a sua energia naquilo que você precisa. É, coisas que acrescentem, né Anderson? não é... Quer desabafar? Desabafa com o André e Gré, com o nome privado, com a sua amiga, com o seu amigo, com a sua esposa, com o seu marido, porque assim, desabafos, né? Ou se eu quisesse desabafar, olha, o pessoal não ia gostar não. Então assim, é assim, deixa para o teu amiguinho, deixa para o amiguinho, para a amiguinha, né? Aqui é rede social, rede social, o pessoal te detona, né? Mas assim, a questão do LinkedIn é essa, usem a ferramenta, estruturem a ferramenta, se puder investir, investe no profissional que vai te ajudar de verdade. Sim. Tá? Tem muita gente aí no mercado, infelizmente, que fala que faz, mas... Aí, eu já tive vários clientes, André, sério, ah, eu contratei uma pessoa para fazer para mim e tal, e aí depois chega e você fala, cara, mas não é assim, né? Sim. tem que ter um pouco de missão de vida, de querer realmente olhar aquilo com carinho e ajudar a pessoa de verdade, não só fazer para fazer. É verdade. E as pessoas precisam tanto nesse momento, né? Também eu faço alguns retrabalhos de alguns profissionais. Você não pega? Pega. Pega. Então, assim, infelizmente, temos profissionais e profissionais nesse Brasil, nesse mundo todo, né? E eu pego, e eu pego, às vezes, currículos bons, bem feitos, às vezes é um detalhe ou outro, às vezes é só um estilo diferente, né? De fazer e está tudo certo. Fala, não, eu falo, olha, seu currículo está bom, não precisa mudar muita coisa, não, acho que, às vezes nem cobra, fala, olha, talvez alterasse aqui, mas não tem nada de errado, né? Mas tem muita gente que faz, aproveita a demanda, né? Para ganhar dinheiro e não é real, né? Não é real. Com certeza, com certeza. Vamos para a pergunta da mulher mais inteligente do mundo, não vem lá nos franzando ninguém, tá? Porque essa mulher, ela vem com umas perguntas maravilhosas, essa minha segue linda. Existe alguma diferença quando o candidato envia o currículo para uma vaga anunciada por um recrutador e quando ele se candidata para um site de recrutamento com o uso da inteligência artificial? Nossa, a estratégia... Ela arrasa, ela... Toda sexta-feira vem uma pergunta maravilhosa. As estratégias são diferentes? Então, vamos lá. Primeiro, existe diferença? Sim, existe, né? Pode ser que a inteligência artificial vai fazer uma busca mais rápida e filtrar mais rápido o perfil do candidato do que um currículo, né? Que foi enviado por e-mail e vai saber quando o currículo vai ler, se é que naquele momento ele vai ler com atenção devida. Flávia, eu já vi acontecer de recrutadores e empresas quando vão... O que é a inteligência artificial? Você faz um desenho da vaga que você quer e a inteligência busca. Se não fizer o desenho da inteligência artificial direitinho, não vai dar, não vai dar jogo. E tem algumas pessoas que fazem de qualquer jeito, porque está no volume ali e põe lá o medo de dados e manda. E às vezes o currículo vai fazer diferença. Então, você vai depender dessas variáveis. Se você falar para mim qual deles é o mais rápido e o mais efetivo, talvez esse entendimento artificial ganhe, mas se ela estiver bem definida. Porque às vezes tem entendimento artificial que está mal escrita, às vezes o programador que fez não está legal, não fez uma escrita de programação certinha, então tem essa variável. Um outro fator é que às vezes mesmo a inteligência artificial fazendo o filtro, o recrutador vai querer ver os currículos que chegaram. Ele pode querer fazer um contraponto, até porque se ele confiar muito na inteligência artificial, ele pode pegar currículos ruins e perder tempo com aquilo. Então, precisa ter o lado humano da história. Essa é a minha percepção. Tem que ter essa questão. E também tem, às vezes, aqueles currículos que chegam em indicação. Você vê empresas multinacionais, empresas grandes que têm tudo isso, inteligência artificial, software de recrutamento, e que às vezes o recrutador posta, ó galera, estamos contratando. Porque ele está querendo ver esse contraponto também. Também está querendo usar a rede social para interagir. E acho que isso é bem bacana nesse sentido. Agora, se você mandou o currículo e sabe que tem o site para poder se cadastrar, faça os dois. Faça os dois. É que nem eu falo assim, como é que você busca emprego? Tem algumas variáveis. Uma delas é você se cadastrar nas empresas-alvo, que vai vir um warning para você, vai vir um e-mail avisando, tem uma vaga aqui. Não é isso, André. Você vai ficar esperando alguém abrir a vaga? Pode ser que a vaga seja publicada antes até do recrutador publicar, ou sei lá o quê, e aí você já recebeu o sininho no seu e-mail que tem uma vaga aberta lá. Tem algumas estratégias para você poder fazer essa busca que são diferenciadas? Espero ter respondido a Flávia. Essa pergunta foi ótima. Parabéns. É, a Flávia vem com umas perguntas maravilhosas. Você tem que criar, sabe o que, André? Cria o selinho imparável. Aí você começou. O pessoal está gostando esse imparável aí. O pessoal já está colocando aqui embaixo, ali alguns comentários. Flávia, só completando aqui o Anderson, cada vaga tem seu filtro. Então, assim, um gerente de recursos humanos, por exemplo, eu quero uma pessoa só do Rio de Janeiro, eu quero uma pessoa só com experiência em departamento pessoal, não quero generalista. Então, eu faço esses filtros, a inteligência artificial vai buscar, e aí vai buscar você ou outras pessoas também que têm o perfil. Então, assim, depende da vaga, depende do filtro que o recrutador vai fazer com a inteligência artificial também. É, porque às vezes ele coloca alguns dados que não fazem, assim, são muito, eu chamo de dados cruz, né? Está muito pouca informação. Aí vem muita coisa, muita sujeira, entre aspas, né? Muita coisa e o cara acaba... É lixo que a gente diz, é muita informação, né? Que não é relevante. Não é que o currículo de vocês seja um lixo ou não, tá? Não quis dizer isso, eu acho que o Anderson também não quis dizer, mas é muita informação irrelevante. O que a inteligência artificial faz? Ela filtra. O recrutador vai falar assim, quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Vai, o robôzinho, filtra aí pra mim. Então, ele vai filtrar pra gente. É isso. É como tudo na vida, você vai usar algo que seja prático e que te ajuda demais, que acelera resultado e velocidade, mas tem que saber usar. Sim. Com certeza. Com certeza. O que mais? Manda mais. Vamos lá. Aline, eu faço bastante network com pessoas pequenas. Eu acredito que eu, que possam me ajudar na recolocação. Está certo? Que pessoas pequenas são essas? Então, assim, entendo que sejam pessoas que não tenham cargos grandes. Pode ser que seja isso. Agora, vamos lá. Aline Fernandes, boa noite pra você. O networking, você tem que tentar filtrar que área que você quer fazer um networking pra te ajudar. Então, eu trabalho na área Y, vou fazer um networking com as pessoas daquelas empresas da área Y. Quem são as pessoas? É o RH, talvez um diretor ou um gerente da área que você atua, você pede conexão, aí você segue o cara, o cara faz um post, você comenta, você interage, você vai chamando a atenção e vai criando essa questão, como eu disse agora há pouco, fiz um comentário e a pessoa me chamar pra conversar. Isso acontece, é pra isso que serve a ferramenta social, as pessoas verem que você pode agregar valor. Agora, como é que você faz o network? Eu faço bastante network. Como é que é a qualidade desse network? Então, esse é um outro ponto pra gente poder validar. Exatamente. Eu até dou dicas pros meus clientes e o seguinte, Aline, faz uma lista de 10 empresas que você gostaria de trabalhar, adiciona o RH e adiciona o seu gestor do elétrico, gestor que vai fazer entrevista técnica. Então, essas pessoas são estratégicas pra você ter no LinkedIn. Claro. Então, você pode fazer uma lista aí e adicionar, seguir as empresas, seguir o RH, o recrutador, analista de recrutamento de sessão, analista de RH e também o seu gerente, seu gestor que vai fazer entrevista técnica. Então, são pessoas que são estratégicas pra você. Tá bom? André, em parada, é o seguinte, que aula que a gente tá dando aqui, hein? Olha, que aula, que aula. Consultoria. Pois é. Vale a pena fazer os cursos do LinkedIn, cursos do LinkedIn, do LinkedIn? Acho que ele repetiu a lição. Leonardo, manda a bala. O que o recrutador vai te falar, por exemplo, é o seguinte, pô, você fez um monte de curso, tá? O que você tá fazendo com esses cursos? Tá aplicando? Porque tem recrutador que é sniper, ele olha uma coisa e fala, por que esse cara tá mandando tanta coisa de curso, né? Será que ele usa? Ou só fez pra ter mais margem de manobra de conhecimento? então ele pode numa pergunta querer te filtrar nessa pegadinha aí, tem que ficar atento, porque só fazer os cursos é ótimo, ótimo. Aí se você não teve a oportunidade de usar o curso, você vai fazer o quê? Puxa, eu fiz esses cursos exatamente pra poder ter a chance de usar eles na próxima empresa que eu vou trabalhar. Daí você demonstra a força de vontade, é diferente. então você percebe que tem uma estratégia diferente pra poder vender algo que você não tenha experiência. Hashtag imparável. Hashtag imparável, gente. Ai, a Simone tá falando aqui. Parabéns, uma das melhores lives que já assisti em plena sexta-feira. Simone, todas as sextas-feiras às 9 horas da noite nós estamos aqui com um convidado muito especial, tá? Fala, Flores. Seja bem-vinda venha todas as sextas-feiras aqui no meu perfil. Me siga que você vai saber de tudo sobre RH, sobre comportamento, sobre vários temas aqui que eu trago profissionais de gabarito. O Elton tá falando aqui, desabafo com psicólogo. O desabafo, no LinkedIn, nas redes sociais, deixa pro psicólogo, deixa pro amiguinho, ele tá comentando tudo isso. A Helena tá aqui, amei imparável. E não é imparável, gente? Puxa vida, eu conheço essa mulher desde 2019, ela não para, toda hora que você abre o LinkedIn, você vê o YouTube, você vê o Instagram, ela tá lá, cara. Ela tá lá. E eu lembro quando a gente conversava que ela ia em todos os eventos e ela, essa mulher tá numa numa vibe energética, numa missão de propósito tão grande que ela chegou em São Paulo e explodiu. Explodir mesmo. A gente se encontrou pessoalmente e foi num teatro, num evento, eu não lembro, acho que foi da... Do Grupo Troca. Do Grupo Troca. E aí, depois, eu tava num programa da rádio, da Rádio Geek, eu te chamei pra entrevistar, você veio, foi show de bola, tá lá no YouTube, lá no Empreenda Geeks. E é isso aí, cara. É show que é isso, gente. Olha, vamos falar uma ação séria. E quando oferece vaga, você tem que pagar 250 reais. Esquece. Pra participar. Ó, curada. Ah, eu posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Claro, uma, duas, três. Na lata, essa vai na lata, gente. Sabe esses sites que você vê? Olha, gente, é o seguinte, no LinkedIn, às vezes aparece em vaga de empresas e tem o link, e tem o logo da empresa lá no quadradinho lá do lado da vaga, sabe? Bonitinho. Beleza. Mas você vê do outro dia a mesma vaga e não tem o logo da empresa. Aí isso te direciona pra um outro site sem se cadastrar, a gente tem que pagar ou fazer uma assinatura. Gente, cuidado, tá cheio de... Eu já denunciei N vezes por LinkedIn e o negócio continua acontecendo. O que que acontece aqui, gente? Hashtag fica a dica. Você vai cadastrar numa vaga que você vê que é legal, a minha empresa é legal e não tem o logo da empresa, desconfie. Número um. Segundo, na hora que você clica no LinkedIn lá pra ver o perfil da vaga de inscrição e não tem nada escrito, faltando informação, coisa escrita errada ou coisa escrita com letras onde era pra ser maiúscula, tá minúscula, cai fora. Exatamente. Hashtag fica a dica. Não, você não paga pra participar de processo seletivo, gente. Pelo amor de Deus, é gratuito, cada empresa vai te chamar, vai te convidar. Não faça isso de pagar 150, 70, 250, 13, é 500 reais. Gente, é gratuito. Você se inscreve no site da empresa, você se inscreve nos sites de emprego, não façam isso. Pelo amor de Deus, isso é furada. Eu entendo, já fiquei desempregada, eu sei como é que é a dor desempregada, eu já senti o que vocês estão sentindo nesse momento, mas, por favor, pagar, vocês não estão podendo gastar nesse momento. Vocês vão pagar pra participar de processo seletivo, um processo seletivo, você não sabe se nem se vai passar, não é garantido. Mesmo, ah, não, mas é garantido. Não é garantido, não. Mentira, mentira. 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 Outra coisa, Andréa, eu vejo assim, antigamente tinha, e eu às vezes recebo algumas pessoas que querem me contatar pra fazer o serviço de job hunter, né, que é a recolocação, toda a estrutura e tal. Aí eu já falo de cara, olha, meu trabalho, ele é focado em aumentar as suas chances de se recolocar no mercado, e eu não tenho vaga no bolso. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu falei com não sei quem, e o cara me garantiu que em seis meses eu estava trabalhando. Eu falei, tá, esse cara tem vaga no bolso? Prestem atenção nisso, né, e às vezes são valores altos aí, dependendo do salário da pessoa, é valor alto, é pancada, e o cara paga, passa seis meses, não dá nada, o cara fala, ah, não veio a vaga, não deu certo, cortaram o budget. gente, gente, não existe milagre, existe trabalho, faça um bom currículo, faça um bom LinkedIn, treinem para entrevista, faça um network, agreguem valor, e vão construindo isso. Mas saibam que, na real, conforme você vai ficando mais velho, o mercado vai entrando no funil. Então prepare-se para uma outra atividade, uma transição, pensem assim, quem é mais jovem que está assistindo aqui, não vai estar ligando muito para isso agora, mas passou dos 30 para os 40, já começa a pensar nessas variáveis. É complexo? É. Pô, vão conseguir me recolocar? Você vai conseguir. Não sei quanto tempo vai demorar, pode ser que demore muito, pode ser que demore pouco. Porém, e se acontecer de novo? E pode acontecer de ser demitido, acontecer alguma coisa, você sair da empresa. Aí você vai ficar mais desempregado, mais X tempo de novo, passando por tudo de novo. Aí a pergunta de coaching, de carreira, o que você aprendeu nessa fase, que é uma fase diferente? É verdade. É isso. É verdade. Gente, vamos partir para a última pergunta, porque já passamos de uma hora aqui, gente. Vamos lá. A última pergunta aqui da Simone. Ela pergunta assim, pergunta como chegar na pretensão, quando não ter ideia do salário, pretensão do salário legal, Anderson. Isso é fácil. Isso é fácil. Fácil, fácil? Bom, vou dar uma dica aqui, tá? Hashtag está dica. Primeiro que tem alguns sites que tem algumas capacidades que você consiga consultar, remuneração. Tem um concorrente do LinkedIn que não é tão de rede social, que tem um G bem grande, não é o Google. Lá tem umas coisas... Vou colocar aqui, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Olha o comentário. Nesse site, ele é verde, tá? Lá tem algumas informações que as pessoas colocam, tem algumas faixas de remuneração, você consegue olhar lá, ok? Agora você fala assim, ok, eu sei a remuneração, mas qual que eu peço na hora de responder isso numa entrevista, por exemplo, né? Se você não tem certeza, você pode trabalhar com uma faixa de remuneração até para abrir um pouquinho o leque dentro da opção, né? E aí, o que é legal? Você fala assim, olha, eu estou buscando uma posição na faixa de tanto até tanto. Se você estiver no meio ali na média, está tudo certo, porque também você está abrindo o leque para posições que podem pagar menos. Mas como é que você vai ter o sentido disso? Depende, se é uma empresa pequena, provavelmente vai ter um orçamento menor para aquela vaga. Agora, se é uma empresa grande, não vai nem te perguntar. Talvez vai te falar assim, qual era o último salário que você tinha? E aí, você tem que falar. E aí, só que assim, quando vai fazer uma entrevista e o cara já pergunta o seu salário específico, logo de cara, assim, é porque o salário é menor. É. Isso, Helena. É isso aí, Helena. É o verdinho, né? Ele é bom também. Não, e tem também as pessoas assim, ah, eu ganhava cinco, a minha pretensão é dez. Tá. Não dá. Não dá. Aí você está pedindo para o recrutador não te chamar para as próximas etapas. É bom senso, né? Tem que ter um bom senso. Agora, se você também não falar nada, ah, não sei. Ah, não sei. Deixar a critério da empresa pode demonstrar indecisão, pode demonstrar capacidade de, falta de capacidade de tomar decisão, enfim. Isso aí, Andréia. com certeza. Gente, está terminando a nossa live. Cadê lá? Vamos marcar uma outra aí mais para frente. Ó, quem quer o Anderson aqui de novo, coloca a hashtag Anderson quero, Anderson quero. Quero Anderson. Coloca aqui, quero Anderson. Não sigam nas redes sociais, não só o LinkedIn, mas o arroba Anderson Teixeira Coach está lá no Instagram. Eu também tenho YouTube, mas eu acabo não usando muito ele porque eu acabo tendo um público mais no LinkedIn. Até tenho feito algumas lives lá, logo, logo a Andréia vai fazer comigo também. E é isso aí, tem bastante conteúdo, tem muita gente que a gente já ajudou. A gente está aqui à disposição. Tem muita gente que manda mensagem para a gente, a gente simplesmente responde quando dá e às vezes é uma resposta que ajuda demais, alguém. E é isso aí. Bora lá para o feriado. Bora, gente. Hashtag, quero Anderson, quero Anderson, quero Anderson. Vamos falar mais porque não deu para falar tudo, gente, porque, assim, eu priorizo muito vocês, tá? Então, assim, aqui não tem, aqui é bate-papo. A gente não tem roteirinho, o Anderson não tem roteiro, ela não tem roteiro, então, assim, eu priorizo muitas perguntas de vocês, por isso que a live foi bem rápida, porque nós respondemos a maioria aí de vocês e agradeço, Anderson, mais uma vez aí a sua presença aqui na minha humilde live aqui de sexta-feira à noite. Quando você me convidou, eu falei, cara, que honra, não foi? Pois é. Que legal, cara, que massa. Então, assim, muito obrigada, a casa é sua também, vamos marcar outra, que o povo, a voz do povo é a voz de Deus, então, assim, vamos marcar outra e deixa aí seus comentários. Faz uma enquete lá, Andréia, me marca aí, você coloca qual tema que você quer para a próxima live, e aí a gente marca uma outra e a gente faz. Vamos, vamos sim, vamos sim, gente. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Ó, Anderson, pode voltar, segui lindos pedindo. Vem com tudo de bom, Anderson volta. Segui lindos, gente, segui lindos são meus seguidores lindos. Eu adorei isso, eu adorei isso, sabe o que eu vi? É fantástico. Gostou? Tudo bom. É porque, olha só, a Simone, a Irlene mandou um recadinho que não pode assistir toda a live, mas falo que vai assistir depois. A Flávia... Lembrando que está lá no YouTube, fica gravado e também postado no próprio LinkedIn. Fica gravado no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Então, assim, essas pessoas, a Simone Martins, por exemplo, são pessoas que todas as sextas-feiras estão aqui, Anderson. Então, são pessoas que eu já tenho um carinho, porque elas me presenteiam todas as sextas-feiras aqui comigo na minha live. Então, eu tenho que compartilhar esse carinho com elas. Então, segui lindas, segui lindos, são todas essas pessoas que me acompanham todas as sextas-feiras aqui comigo e vocês que estão pela primeira vez aqui podem se tornar um segui lindo, segui linda, assistindo todas as sextas-feiras nove horas da noite. Semana que vem vamos falar com um especialista de flow. Ah, adoro isso. Isso aqui é flow. Adoro. Tudo a ver com coisa. Vamos falar sobre flow. A gente entrou em flow aqui, né? É. Passou muito rápido. É, estados de fluxo... Olha, ficaria mais um tempo falando aqui. Galera, boa noite. Boa noite a todos. Oi, Erlene. Todos os segui lindos, segui lindas, gratidão. Procuramos fazer o nosso melhor aqui para responder todas as perguntas, colocando a nossa experiência de verdade, de coração, para ajudar vocês. Galera do México, olha que legal. México, México, México. Arriba, muchachos. É. Buenas noches a todos os meus segui lindos, segui lindos, maravilhosos. Gente, bom feriado para vocês. Essa feira é meu aniversário, quero meus parabéns, por favor, tá? Quero ser pessoas seguindo lindas. Ah, você vai ser sim. Vem assistir todas as sextas-feiras, Esther. Então, terça é meu aniversário, quarta-feira tem live, terça é meu aniversário, quarta-feira do Anderson. Então, só alegria. Quem não sabe, aniversário seguido. Só alegria. Tchau, galera. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.